Olá, eu sou o André e este vídeo está dando continuidade a um curso que nós estamos fazendo sobre componentes de software e seria importante que antes de assistir esse vídeo você assista o anterior onde eu introduzo o conceito. Neste vídeo especificamente nós vamos falar de um estilo arquitetural chamado Dataflow e vamos falar como os componentes se comportam frente a esse estilo arquitetural. Também vamos ver coisas práticas sobre o Dataflow. Então vamos lá, no vídeo passado eu introduzi a questão de que quando você vai trabalhar com arquitetura você sempre parte, quando você vai trabalhar com componentes você sempre parte de uma arquitetura e a partir dessa arquitetura você vai pensar nos componentes que você trata com ela. E deu o exemplo do Lelé e das passarelas. E mostrei que o estilo arquitetural ele trata, a arquitetura trata das grandes estruturas do design e que o estilo arquitetural vai guiar a sua arquitetura na forma como você vai usar. Ah, aí fiz comparações com coisas da área da arquitetura. Então a gente vai estudar especificamente um estilo arquitetural neste vídeo e consequentemente os componentes relacionados a ele chamado Dataflow. Dataflow. E o que é o Dataflow? O Dataflow é uma arquitetura que trabalha com aqueles tipos de sistema que são classicamente um fluxo de dados. Por exemplo, a gente vai estudar nesse vídeo casos relacionados a análise de dados, que são casos que classicamente você quer desenvolver um sistema em que os dados vão fluindo pelo sistema. E para fazer isso eu vou começar com um paralelo com o mundo físico, onde a gente quer controlar o fluxo, por exemplo, da água. Certo? Como é que a gente faz isso? Então se você for pensar em como nós temos sistemas ou estilos arquiteturais para trabalhar com a água, a gente vai ter alguns componentes. Então a gente sempre vai falar sobre componentes e conexões. Então vocês imaginam que vocês têm um tanque de água. Esse aí parece meio estranho, até meio radioativo, né? Desculpa gente, foi o único que eu encontrei, tá? Você tem o tanque, que a gente poderia dizer é de onde a água vem, né? É a fonte de água, vamos dizer, é uma caixa d'água, onde você armazena água, que seria uma fonte de água. Você tem componentes que eles vão ficar ali no meio do caminho levando a água, né? Que são os tubos, que vão ser conectados de maneiras diferentes. E finalmente você tem o destino, né? Vamos imaginar, você quer colocar água num aquário, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai, se você tem um estilo arquitetural, que é esse das tubulações, ele é pensado para você ter vários componentes pequenos, que se conseguem se combinar de maneiras diferentes, a depender do seu problema. Por exemplo, se eu quisesse que a água saísse do tanque e fosse para o aquário, ou saísse do tanque e fosse para uma torneira. Então eu teria que ter elementos mais básicos, recombináveis, de formas diferentes, para poder atender as várias coisas que eu vou querer fazer. E vocês vão perceber que, tal como no fluxo da água, e a gente vai levar isso para o fluxo de dados, esse é um estilo arquitetural que tem algumas características. Por exemplo, existe a característica dos desconexões universais. As coisas todas, elas se encaixam. A torneira no tubo, o tubo... Claro, muitas vezes você tem que respeitar os diâmetros e tal, mas, dado um certo respeito de um contexto, os tubos se encaixam, e você pode combinar tubos diferentes, as torneiras, os tanques, então tudo é previsto para ter essas conexões universais. Você vai ter diferentes papéis dentro, as fontes, os mediadores e os destinos. A gente vai ver isso daqui a pouco. E a gente tem o que a gente chama de simetria dos mediadores. Então vamos pensar aqui em cada um deles. O que são conexões universais? Quer dizer que esses componentes, eles são criados para que você possa conectá-los em combinações diferentes. Por exemplo, eu poderia querer pegar esse tubo e conectar direto nessa torneira. Ah não, mas em vez de o tubo direto na torneira, eu quero pegar esse que é um T e conectar. Então as conexões são universais, eu posso trocar um pelo outro, de acordo com a configuração que eu quiser fazer. Então, na hora de construir a minha solução, eu só tenho que pensar quais são os caras que eu vou juntar e como é que eu vou combiná-los para fazer a solução. Como as conexões são universais, eu não preciso me preocupar. Se eu vou trocar, por exemplo, esse tubo por esse T. Porque as conexões são as mesmas e aí você consegue fazer. Além disso, você vai reparar que tem papéis diferentes aqui. Tem a galera que a gente chama de fonte, que é de onde vem a água. Que poderia ser um tanque, poderia ser uma represa, ou qualquer lugar de onde a água vem. Tem o pessoal que fica no meio para sair da fonte e chegar no destino, que é isso que a gente quer. Os tubos, as torneiras, torneiras desse tipo, de meio de caminho. Então, esses são chamados mediadores. E, finalmente, você tem os destinos, que é o lugar final para onde aquele fluxo de água vai. Um aquário, uma torneira, por exemplo. Está certo? Além disso, você tem o que a gente chama de simetria dos mediadores. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mediador é feito de um jeito que entra água, sai água. Entra água, sai água. Pelo menos todos os que estão ali no meio fazem isso. O que é muito bom, porque permite, como eles são simétricos, essa simetria ajuda muito as recombinações. Você construir soluções que vão combinando eles de diferentes maneiras. E isso é sensacional. E é por isso que esse estilo arquitetural é muito popular quando você tem um fluxo de dados envolvido. Vamos pensar em uma arquitetura de fluxo de energia elétrica. Vocês vão ver os mesmos princípios. Está certo? As conexões para a energia elétrica são universais. Tomadas, lâmpadas, tem conexões universais. Certo? A gente tem papéis. Tem os lugares que são as fontes de energia. Renováveis, não renováveis. Tem os lugares que são os mediadores, que os caras que estão ali no meio do caminho conduzindo a energia elétrica de um lugar para o outro. Ou com alguns papéis específicos, como o interruptor. Ele é um mediador, só que você liga e desliga. E tem os destinos, que são os caras que, onde a energia vai chegar, para onde eu quero. Pode ser lâmpada, máquina de lavar, qualquer coisa que vai usar essa energia para alguma coisa. Certo? Também, os equipamentos de energia elétrica, eles têm essa simetria, né? Entra energia elétrica, sai energia elétrica. Você não tem entre energia elétrica, sai água. Então, essa simetria permite essa recombinação, como a gente já falou antes, para a água. Fluxo de pedestres, você pode pensar a mesma coisa, né? Então, o Lele, quando ele construiu as passarelas dele, ele também pensou nisso, né? A minha passarela vai ter que ter o lugar onde as pessoas entram, onde o pedaço que elas transitam, que tem que ter possíveis recombinações de trânsito, e os lugares onde elas descem, né? Fluxo da produção. Então, você vai ter ali, é... a mesma ideia, né? De alguma coisa que sai de um lugar, vai passando, e vai resultando. Aqui, quando a gente fala de fluxo da produção, eu quero acrescentar um componente que também faz parte dos... que vai afetar o nosso estilo arquitetural. Que é uma coisa que a gente vai chamar de pipe and filter. Que é a ideia do seguinte, não só eu vou seguir num fluxo, mas cada estágio desse fluxo vai fazendo uma transformação, não é? Isso é verdade numa produção de componentes, e vai ser verdade nos dados, tá? Então, você imagina que eu quero produzir, sei lá, um circuito, uma placa, um equipamento, numa empresa, ele começa lá, a placa vazia, original, depois ele vai... Aí tem um processo que a gente vai chamar de pipe. Ele passa de um estágio para o outro. Aí ele vai lá para outro estágio, né? Quer dizer, ele passou por um cara, por alguém, uma funcionária ali que colocou umas peças, fez umas coisas. E aí, transforma, né? Que é o que ela está fazendo. Aí depois vai para o próximo. Transforma. E assim, cada estágio do fluxo vai fazendo algum tipo de transformação no... Aqui nesse caso, no produto, né? Até que você vai chegar no produto final. Agora, a gente vai combinar essas coisas que a gente falou antes e se perguntar, mas e se são os dados o nosso objetivo, né? Se o que está passando, o fluxo, são dados, né? Aí entra o estilo arquitetural de data flow ou fluxo de dados, certo? Que, na literatura, vocês vão encontrar nomenclaturas diferentes para esse estilo arquitetural. Data flow, function-oriented pipelining, pipe and filter. O workflow, ele é... Não é um sinônimo, ele é uma forma de se produzir processos, mas que usa dentro dele o estilo arquitetural data flow. Como a gente vai ver mais para frente. O que caracteriza isso? Então, eu vou passar a chamar de pipe and filter, que é um nome bastante utilizado, não é? E o que caracteriza um pipe and filter, tá? Bom, quem já usou um sistema operacional Linux-like, né? Ou Unix-like, sabe que o Unix, ele implementa essa ideia do pipe and filter, né? O filter, que ele chama de filter, ele vai ler um fluxo de entrada de dados, vai fazer alguma coisa com esses dados e vai gerar um fluxo de entrada de dados de saída, tá? E aí, depois, você tem o que ele chama de conectores, que vão ligar vários filtros para fazer alguma coisa. Vamos ver um exemplo. No Linux, ou no qualquer sistema Unix, se você der um comando ls, né? Que seria o dir do antigo dos, né? Se você estiver no Windows, o que ele vai fazer? Ele tem, olha lá, olha lá os papéis. Ele tem uma fonte de dados, que vai ser o HD, não é isso? Aí, esse vai ter um pipe dessa fonte de dados para o que a gente vai chamar do filter, que é esse componente ls, que vai pegar os dados do disco e vai relacionar somente os nomes dos arquivos. E esse fluxo de dados vai para o terminal, que é o destino, que vai mostrar esses arquivos. Mas, suponha que eu quisesse classificar esses itens de um diretório, certo? Então, se você quer classificar, aí agora você vai começar a acrescentar explicitamente pipes, que são essa barra vertical. Quer dizer que você vai conectar dois caras. Então, eu posso conectar o ls no sort. Note que o que eu estou fazendo agora, eu pego os dados do disco, faço a listagem de arquivos e depois classifico esses arquivos, ordeno eles, e depois de ordenar, eu mando eles para o terminal. Então, note que aqui você está vendo preservar aquela característica de conexões universais, entra dados e sai dados dentro da mesma natureza e assim por diante. Aí, eu posso querer fazer... Eu quero listar todos os arquivos que tem um trecho chamado arena, por exemplo. Então, eu vou lá, vou fazer o ls, um pipe para o sort, um pipe para o grep arena, que é um comando, que vai pegar somente os caras que tem a palavra arena. Então, eu fui fazendo o pipe, eu fui conectando os processos. E eu ainda posso fazer um pipe de saída, que é esse maior, para dizer, eu quero que essa saída vá para o arquivo tal ao invés de ir para o terminal. Então, note que no Linux, usando esses módulos que fazem pequenas ações e combinando eles através de pipe and filter, eu consigo combiná-los para fazer coisas mais complexas. Tem gente que faz verdadeiros malabarismos com essa arquitetura de pipe and filter do Linux. Dá, por exemplo, para empacotar um arquivo e compactar ele, listar uma seleção, a gente já viu. E isso funciona por causa das conexões universais. Eu consigo fazer várias recombinações porque as conexões são universais. A outra coisa é que a gente tem o papel de fonte, mediador, que é aquele pessoal que está no meio, e os destinos, que é para onde os dados vão. E existe uma simetria. Cada um desses mediadores recebe um fluxo de dados e gera um fluxo de dados. E essa simetria permite que eu faça as recombinações. É claro que é muito importante você entender que não é só um fluxo de dados aleatório ou qualquer coisa. É um fluxo de dados dentro de um formato pré-definido. que sempre vai ser igual na entrada e na saída. Por exemplo, podia ser uma tabela. Então, eu sempre recebo uma tabela, eu sempre gero uma tabela. Algumas coisas importantes quando foi criado o Pipe & Filter que influenciou o estilo arquitetural Dataflow. Primeiro, é a ideia do processo incremental. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes e vocês vão entender melhor o que é um processo incremental. Quer dizer, a ideia é que na medida que o módulo vai fazendo a sua tarefa e vai gerando resultados, ele já vai passando esses resultados parciais progressivamente para o próximo módulo que já vai fazendo a parte dele também. Então, você tem um processo em que cada módulo não precisa esperar o anterior terminar a tarefa dele para fazer a tarefa. Ele vai, na hora que o anterior já tem um resultado, já vai entregando, ele já vai pegando isso e já vai passando para o próximo estágio. As entidades, elas são independentes. Quer dizer, que quando elas são construídas, elas são construídas e elas não conhecem quem são os outros módulos que eles vão se relacionar. Então, eles desconhecem as entradas e as saídas. Mas, como ele segue um padrão, ele sabe que seja lá o que vier de lá vai ser dentro desse padrão, ele vai processar e vai sair. Então, isso é muito importante porque essa ideia de que eu desconheço quem está se relacionando comigo, contanto que essas caras entreguem os dados da forma que foi combinado, eu posso me combinar com qualquer um da forma que se quiser fazer. Isso, para a arquitetura, é uma forma de ter uma alta flexibilidade. Além disso, ele tem uma especificação local no sentido de que cada módulo não vê o sistema inteiro. Cada módulo só vê a sua parte, recebe um conjunto de dados, faz alguma coisa e entrega para frente. E a combinação deles é que vai gerar um efeito combinado. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês irem entendendo mais ou menos essas características do estilo arquitetural antes de eu chegar nele mesmo. Está certo? Então, eu não sei se vocês já estudaram banco de dados, e em banco de dados existe um negócio chamado álgebra relacional. E tem um negócio muito interessante que a gente fala que a álgebra é fechada. Está certo? Por quê? Porque isso aqui é muito usado em banco de dados, porque cada operação recebe relações que são tabelas e retorna a tabelas. Então, essa simetria entre tabela e tabela permite que eu recombine operadores da álgebra de banco de dados de maneiras diferentes. quem já usou SQL sabe do que eu estou falando. Então, na álgebra relacional, eu espero que vocês lembrem quando vocês estudarem em banco de dados, você imagina que você tem uma tabela como essa aqui, que tem a marca e modelo de carros. Certo? Então, essa tabela vai aparecer aqui embaixo como uma tabela de táxis. que na álgebra ela é representada por esse TX aqui. Aí, eu vou ter uma operação que vai filtrar somente aqueles táxis que tem ano de fabricação maior do que 2000. Vejam como isso está na álgebra. E, no final, eu vou mostrar somar a marca com o modelo. O resultado é o que você está vendo aqui. Na verdade, essa não é a tabela original. Desculpa, eu falei que era, mas não é. Esse é o resultado final. na álgebra funciona assim. Eu vou ter a tabela de táxis, aí, ao resultado dela eu aplico uma outra operação, que é selecionar o ano de fabricação maior do que 2000. E aí, no resultado dela eu aplico uma outra operação que é mostrar a marca e o modelo. Mas eu usei essa... Então, como as conexões são universais, quer dizer, eu sempre recebo uma tabela e gera uma tabela, eu posso fazer recombinações de maneiras diferentes, posso juntar dados, posso filtrar, posso fazer o que eu quiser. E isso é sensacional na álgebra, né? Que depois reflete na linguagem SQL, né? Então, essa combinação que você está vendo aí, que eu tenho duas fontes de dados, seleciono somente algumas colunas e depois unifico elas, é uma coisa típica da álgebra, né? E mostra as características, a simetria dos mediadores, que permite recombinar as conexões universais, e os papéis. Aqui embaixo tem as fontes, aqui no meio os mediadores e no final tem os destinos. Aqui eu estou passando bem por alto, né? Eu tenho um vídeo que eu só exploro isso em detalhes, a relação entre a álgebra e os componentes, tá? Que vocês podem assistir se vocês quiserem. Certo? Aqui do lado, vocês estão vendo um exemplo de como a coisa acontece na álgebra. imagina que eu tenho uma pessoa, eu tenho aqui uma tabela com pessoas e quero selecionar somente aquelas que tem ano de filiação igual a 1999. Então, vocês estão vendo que algumas atendem esse critério, certo? E no final, eu quero mostrar na tela só o código e o nome, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é que alguns podem imaginar assim, não, primeiro ele vai fazer, vai selecionar todos de 1990 e só no final ele vai projetar o código nome. Mas não é assim que funciona. Na prática, ele vai pegar o primeiro registro e vai mandar esse registro pra cima, pra essa operação que faz a filtragem, certo? Aí, essa operação vai checar se o ano de filiação é 1990, vai ver que é e como é, ela manda pra cima, tá vendo? Enquanto isso, enquanto ela tá fazendo isso, o módulo pessoa já tá indo adiante no trabalho dele, então, note que com essa ideia de que o fluxo vai acontecendo e eu vou mandando pra frente, eu consigo paralelizar o trabalho. Enquanto o módulo de cima tá fazendo a parte dele que é a projeção, o módulo de baixo já tá indo pro próximo registro. Então, o de cima, ele vai recortar o código e o nome, né? Enquanto isso, o de baixo já vai passar o próximo pra o do meio, né? Então, note que as coisas estão acontecendo em paralelo, né? Esse cara pegou o próximo registro, mandou pra cima, né? E em paralelo, esse cara vai recortar as colunas que ele quer e manda pra cima. Enquanto isso, esse cara aqui vai dizer que o segundo registro, que é o de Kinkas, não foi selecionado, porque não é 1990, nem de Doriana, nem de Kinkas, né? Porque ele já pegou o próximo, já mandou pra frente, ele já viu que nenhum dos dois serve, tá? O próximo, que é Melissa, vai funcionar, Melissa, aí ele vai mandar a Melissa pra cima, que vai cortar, o próximo não vai funcionar. Então, o que eu quis mostrar nesse pipeline, é que como ele vai mandando pra frente, na medida que ele vai conseguindo um resultado, o sistema consegue paralelizar, fazer coisas enquanto um tá lendo o próximo registro, o outro já tá recortando, ele vai fazendo essas coisas em paralelo. Isso é bem típico do pipeline filter, torna o processo mais eficiente. tá? Então, nessa notação, né, que é a árvore de consulta, isso aqui você estuda em banco de dados, isso aqui é o que a gente chama folha, que é a relação de entrada, e o fluxo de dados é representado de baixo pra cima. Então, quem quiser, tem esse vídeo, Workflows, componentes e álgebra, que eu mostro isso em bastante, em vários detalhes pra quem estiver interessado no tema. Agora, eu vou falar sobre o workflow, certo? E o que que vem a ser um workflow? Eu vou falar sobre o workflow porque o workflow é, na minha opinião, um dos melhores exemplos pra você estudar componentes e Dataflow. Ele serve pra várias coisas, ele serve pra mostrar pra vocês uma, como o Dataflow é uma coisa versátil, por que que ele é tão útil, é um exemplo clássico de componentes, porque você pode ter vários componentes que são feitos por várias pessoas e serem combinados no workflow. Então, o workflow agora vai ser um cenário que a gente vai estudar. O que que vem a ser um workflow? Primeiro, o workflow é um padrão de um processo que pode ser repetido. É como se você escrevesse um programa de computador, só que ele tem uma anotação gráfica com modos e uma vez feito o workflow, eu posso repetir ele várias vezes, inclusive com variações de parâmetros. Vocês vão ver que os workflows, eles são uma forma de organizar de forma sistemática os recursos e as tarefas que tem que ser feitas. Ele, inclusive, tem recursos de documentação, eles são muito bons nisso. Eles permitem, eles ajudam a gente quando projetamos coisas como analisar os dados, como eu tinha falado com o dado com vocês, você consegue reproduzir esse processo. Então, ele tem a característica de reprodutibilidade. Além disso, você consegue reusar o workflow. Alguém pode fazer um workflow para um propósito e vocês vão ver que ele tem um modelo de caixinhas que você pode trocar, coisas que você pode permutar e tal. Então, as pessoas podem reusar e dando novos propósitos aos workflows. e é por isso que eles são bastante populares. A gente vai estudar essas características na prática. Na verdade, esse vídeo aqui, ele só é um vídeo introdutório provocativo para depois a gente olhar isso em detalhes no laboratório que a gente vai desenvolver. Então, a anotação gráfica do workflow são essas caixinhas com essas setinhas. Basicamente, cada caixinha representa uma atividade que vai ser realizada. tá certo? E, no contexto dessa disciplina, eu vou mostrar para vocês que essa atividade vai ser desempenhada por um componente. Isso é o natural. O que vai permitir que eu possa enriquecer cada vez mais o meu workflow com novos componentes que fazem novas coisas e assim por diante. Depois, a gente tem um fluxo de dados. Então, essa atividade segue o princípio do data flow. se eu tenho duas caixinhas conectadas significa que a primeira vai fazer alguma coisa, vai produzir um conjunto de dados e vai passar para a próxima. Então, ele vai passar num formato padronizado. O workflow também tenta ter aquela ideia de conexões universais e coisas dessa natureza. Nem sempre é possível depender do tipo de workflow, mas ele tenta preservar isso. e eu posso ir no workflow graficamente, eu posso ir combinando essas atividades, conectando as entradas de uma atividade com a saída da próxima, não, conectando a saída de uma atividade com a entrada da próxima, o que significa que o fluxo vai assim. Eu, inclusive, posso conectar uma atividade em duas, como vocês estão vendo aí, o que significa que os dados que essa atividade vai gerar vai para as outras duas. Poderia conectar duas em uma também. Eu tenho várias possibilidades quando eu trabalho com o workflow. E esses artefatos que aparecem aqui, eles não necessariamente aparecem explicitamente. Muitas vezes, você não quer destacar o artefato e só mostra as caixinhas e as conexões, deixando o artefato como uma coisa implicitamente entendida. O workflow é usado na prática? Sim. Tem vários sistemas de grande porte que usam o workflow, por exemplo, para coordenar tarefas que você vai desenvolver. Se você sabe o que é um ERP, que são sistemas para gerenciar os vários aspectos de uma empresa que vai desde controle de estoque, conta de pagar, receber, contabilidade, isso tudo de forma integrada, são sistemas complexos. Então, você tem o Compier, por exemplo, que é um sistema de ERP open source. E ele tem dentro dele um workflow, certo? Aliás, ele tem categorias de workflow. Ele tem workflows que são gerais, que você pode ligar qualquer tipo de atividade. Tem workflows que são documentos. Então, note, isso é muito bom para você ir processando vários estágios do documento, até produzir um documento final. Tem um documento que vale o workflow. Então, ele tem vários tipos de workflow no Compier. e a ideia é que você vai ter ali uma anotação gráfica para você ir dizendo assim, olha, imagina assim, imagina que alguém fez um pedido. Isso entra na primeira etapa do workflow, ah, esse pedido vai ser encaminhado, por exemplo, para o cara que é responsável pelo estoque para saber se tem o pedido disponível. Vamos dizer que ele deu o ok. Isso vai para um outro estágio. Então, o workflow, ele pode ir concatenando os estágios de uma organização. Então, tem um outro sistema chamado OpenRP, que também o RP é open source, que também tem o workflow, ele tem até uma anotação gráfica mais bonitinha, como vocês estão vendo aqui de workflows. Então, o workflow, eles são muito usados nesse contexto de ORP, muitas vezes para fazer exatamente a customização da rota que algumas atividades vão seguindo dentro do ERP ao estilo da empresa. Está vendo? que horas você vai emitir a nota? Quem vai checar o negócio? Vai ter controle de lote? O que você vai fazer? Então, você pode fazer do seu jeito. Ele também tem essa outra forma mais bacaninha de fazer. Está vendo? Ele vai construindo, tem aquela ideia da simetria, tudo aquilo que a gente viu. E se você consegue construir vários tipos de workflow nesse ERP. O workflow é uma coisa tão importante que o próprio UML tem uma notação de workflow dele que ele chama de diagrama de atividades. Diagrama de atividades é nada mais nada menos do que um workflow. Ele apresenta o fluxo das atividades. Quando você quer representar num sistema o fluxo das atividades, você pode usar o diagrama de atividades do UML. E ele tem umas notações específicas. Se você quiser dividir o fluxo ou juntar o fluxo, ele tem coisas como decidir se vai para um lado ou para o outro, se eu uso esse diamante, aí depois ele volta a juntar. Ou se você quer fazer o que chama de fork, que ele vai simultaneamente para os dois lados ou lá na frente você junta. Então, ele tem mais uns detalhes de representação de workflow. Certo? E com isso, você pode construir o workflow representando todo o processo, como por exemplo, eu recebi um pedido, como é que vai ser a parte de despacho, não sei o que. E na prática, cada atividade dessa que você está vendo aí, se você desenvolveu o seu sistema na forma de componente, você pode imaginar que eu estou ativando um componente que vai fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho um componente que vai ter a interface lá para receber um pedido. Tem lá um componente que cuida da parte de despachar o pedido. tem a parte de emissão de nota, não sei o que. Então, você vê que aqui o workflow se divide. Uma parte vai cuidar de despachar o produto, a outra vai cuidar da parte legal de emitir nota, receber pagamento, etc. Aí, você vai ver que você tem vários componentes ou várias... Você tem esse estilo arquiteto natural de data flow que vai permitir você fazer vários tipos de combinações e recombinações desses módulos básicos que você tem. Bom, aqui no curso de componentes, a gente vai praticar um pouco o workflow porque eu vou usar ele para ressaltar umas características muito importantes dos componentes. Então, vai ter um pouco essa prática aqui na disciplina. e nesse contexto eu queria mostrar workflows que são voltados à parte de que a gente chama de análise e mineração de dados, que é um conjunto de workflows muito específicos que são especializados. Porque na verdade a gente tem workflows especializados como eu mostrei no RP, por exemplo, tem workflows genéricos que coordenam qualquer tipo de serviço que você tenha e tem, por exemplo, workflows especializados em análise de dados. Certo? E esses são interessantes que eles vão estar dentro do tipo de problema que a gente mostra aqui. Esses workflows que trabalham com mineração de dados, eles estão associados a um estilo arquitetural que é usado em mineração de dados, onde você tem vários estágios e você vai seguindo esses estágios de mineração, etc, etc, e até chegar ao resultado final. Então tem estágios onde você vai selecionar dados para processar, transformar esses dados, descobrir padrões e esses sistemas eles são usados para esse tipo de tarefa que você usa muito para analisar dados. Tem vários workflows voltados para análise de dados. o que a gente vai, o Econ deles e o outro é o Warrant, o que a gente vai dar atenção aqui nesse curso é especificamente o Warrant. O Warrant ele é construído em Python, ele usa uma arquitetura de workflows e ele se destaca porque ele é até meio difícil de instalar, tá gente e é por isso que quem está fazendo esse meu curso eu pedi para instalar com antecedência mas depois que você instala ele funciona como uma maravilha ele é muito bom ele é interativo ele é fácil de fazer coisas documentar coisas a curva de aprendizado é muito rápida e é por isso que a gente escolheu ele aqui para ser o sistema de workflow modelo do que a gente vai trabalhar aqui para frente então eu quero voltar agora para o nosso caso aqui que era aquele caso da recomendação de receitas porque esse caso ele vai ser uma espécie de problema de base que a gente vai usar para explicar um pouco os workflows e mais especificamente eu vou usar também para para outros estágios outros cenários de componentes tá certo então esse é o contexto que a gente vai ver aqui lembrando que a gente tinha aquela ideia que tem receitas tem produtos a gente quer comprar certo produtos e usar os dados a gente quer ter um modo de compra a gente quer guardar esses dados de compras de receitas de produtos e quer usar isso para recomendar novas receitas esse foi o contexto tá certo e daí a gente vai ver que o orange e aqui vocês estão vendo uma tela do orange ele tem ele constrói um workflow e essas bolinhas que você está vendo aí são bolinhas que representam atividades depois eu vou ter um vídeo que eu vou fazer uma apresentação mais detalhada e vocês vão mexer com o orange e essas conexões elas representam o fluxo entre uma atividade e outra atividade certo e o orange é bacana porque ele é muito bom para você puxar dados analisar esses dados construir no final das contas o gráfico como esse aqui por exemplo aqui eu estou apresentando uma pergunta o consumo de alimentos varia de acordo com o tipo de alimento então eu vou pegar dados daquele banco que eu falei lá no vídeo passado que é o aquele food intake commons database que eu apresentei no vídeo passado e esse cara ele analisa ele tem dados por exemplo mostrando para cada pessoa quanto ela consome de alimento e que tipo de alimento ela consome nesse caso eu estou usando a palavra alimento para as coisas mais simples porque vocês devem lembrar que eu dividi receitas como por exemplo pesto de alimento que seria por exemplo manjericão que é um ingrediente do pesto aqui eu estou me referindo a alimentos como sendo os ingredientes certo e aqui vocês estão vendo um gráfico que eu vou apresentar mais para frente um scatterplot que está tentando colocar nos eixos aí as relações dos dados e eu vou mostrar para vocês então que esses workflows eles são muito fáceis de construir eles são interativos e muito fácil de você ficar testando hipóteses e variações etc eu não vou dar spoiler do que eu vou mostrar mais para frente então a gente vai passar rápido aqui isso que a gente vai passar rápido aqui depois a gente vai estudar em detalhes nos vídeos subsequentes que vai ter o laboratório e vocês vão mexer com o Orange tá então o Orange ele tem ali uma prateleira de componentes certo que tem inclusive papéis tem componentes voltados à visualização tem componentes de modelo que a gente chama né que é acesso a dados né tem vários tem vários componentes que são para transformar os dados tá e tem modelos de aprendizagem de máquina enfim ele é bem rico de tipos de componentes tá certo é esses dois diretórios que vocês estão vendo aí eu vou também colocar na descrição do vídeo e quem está na minha disciplina vai poder ter acesso aos slides eles vão poder ser usados para para poder é para vocês verem os exemplos que a gente vai trabalhar aqui tá tem um vídeo que eu gravei em 2021 que tinha um outro caso que é o do zumbi réus eu estou falando aqui porque se alguém tiver nesse vídeo eu não vou tratar do zumbi réus eu vou tratar desse novo modelo que a gente vai trabalhar de alimentos mas se alguém tiver interesse pode assistir meu vídeo de 2021 lá que eu mostro a mesma coisa que eu estou falando aqui só que dentro desse cenário do zumbi réus e aí tem dados do zumbi réus que também estão disponíveis e aí vocês vão ver workflows em orange feitos nele para ele e dados disponíveis para ele também caso vocês queiram enriquecer mais o que vocês sabem tá é eu tenho uma playlist tá que mostra vídeos de como usar o orange tá e também o ECA se vocês quiserem essa playlist só orange ela é mais nova e eu mostro mais detalhes do orange porque a gente vai aprender aqui uma parte do orange meio direcionada para disciplina mas depois tem gente que vai querer aprender outras coisas de machine learning de coisas que eu não vou aprofundar aqui porque não é um propósito da disciplina e que vocês podem aprender usando assistindo esses vídeos né então tem aí do orange e tem esse de workflows orange e ECA que são complementares e que se vocês quiserem aprender mais aprofundar vocês vão ver lá aí a gente vai ver que os papéis por exemplo acesso a dados e visualização né eles vão se vão se combinar lá com as tarefas por exemplo e aqui eu estou mostrando os exemplos muito superficialmente do zumbi lá então não prestem muita atenção é só para saber a gente vai ver que a gente vai poder pegar uma fonte de dados CSV por exemplo vai conseguir usando o workflow pegar essa tabela note que aqui eu tenho a tarefa de ler a tabela e a outra de apresentar a tabela e implicitamente tem um fluxo de dados aqui tá vendo e é assim que eu construo o workflow no orange e ele vai no final mostrar para mim uma tabela na tela que ele leu de um disco né um arquivo quem não sabe o que é o arquivo CSV eu tenho um vídeo depois que eu explico especificamente isso então mas aí eu também posso fazer processos intermediários eu posso ler uma tabela fazer um recorte de algumas colunas e só depois que eu fizer o recorte eu apresento note que aqui entram aquelas características que eu falei de conexões universais da simetria dos mediadores tudo isso é importante dos papéis para fazer isso funcionar aí eu consigo ter uma tabela com umas colunas recortadas ah mas eu posso também ao invés de mostrar uma tabela trocar por um outro componente que mostra um scatterplot olha que legal não sei se todos o gráfico o gráfico de dispersão né relacionando altura e peso né e aqui em vermelho azul puridade então eu consigo fazer isso ah mas eu consigo também selecionar somente as mulheres e mostrar somente as mulheres no scatterplot então você vai vendo que eu tenho esses blocos esses blocos de construção que eu posso ir combinando para fazer o que eu quero tá em resumo a gente vai ver que aquelas características da arquitetura né que eu falei lá no começo quando eu falei da água conexões universais papel e simetria são fundamentais para você usar essa arquitetura e para você explorar o máximo dos componentes e a gente vai ter um estudo de caso então que a gente vai ver isso funcionando além disso quando você fala do estilo arquitetural pipeline tem outras coisas você pode reusar blocos de transformação a organização é intuitiva isso aqui é um outro autor e realmente vocês vão ver como intuitivo é pensar no fluxo de dados é fácil de você adicionar novas transformações criar componente especializado para fazer novas coisas e botar no processo é simples de implementar realmente esses componentes são fáceis de fazer ele requer um formato padrão para você transferir os dados e isso a gente vai estudar em mais detalhes tá certo agora essa arquitetura não é um silver bullet ela não vai resolver tudo se você quiser implementar interações baseadas em eventos ela não é muito boa para isso e a gente vai estudar cenários específicos disso mais para frente e aí a gente vai ver e eu vou mostrar isso para vocês na prática que as conexões universais elas vão permitir a gente por exemplo trocar algoritmos se fosse um cenário de aprendizagem de máquina como tem lá no zumbi você poderia trocar um algoritmo de aprendizagem de máquina por outro e o sistema funciona com mais de um por causa das conexões universais eu também vou mostrar no exemplo lá dos alimentos que por exemplo eu posso ter o mesmo processo que vai mostrar vai sair um scatter plot vai sair um outro tipo de gráfico a mesma saída porque as conexões são universais e porque isso faz com que os componentes sejam intercambiáveis eu posso trocar um pelo outro por exemplo isso tem a ver com a interface que a gente vai estudar mais para frente a simetria dos mediadores que recebem sempre um conjunto de dados nesse caso pode ser por exemplo uma tabela e gera uma tabela faz com que a gente possa fazer N combinações parece aquelas passarelas do Lelé rocambolescas várias possibilidades para chegar no resultado que a gente quer e a gente vai ver isso na prática a gente também vai ver os papéis por exemplo eu estou construindo um negócio o que cada um cumpre aí então a gente vai ver que a gente pode seguir a linha do Model View Controller e aí aqui a gente vê que as arquiteturas são transversais eu consigo detectar dentro do meu workflow quem é o pessoal responsável pelo modelo quem é que está fazendo a parte que a gente chamaria de controle que está ali no meio e quem vai gerar no final a visualização que se casa muito com a ideia de fontes mediadores e destinos que a gente estudou lá no começo finalmente tem características como alta coesão e baixo acoplamento que a gente vai ver que são fundamentais nesse tipo de coisa quer dizer a dependência entre os caras é muito pequena cada módulo desconhece quem são os outros e só vai receber ali um conjunto de dados definido através de uma interface muito bem definida tá certo é bom a gente consegue fazer pipe and filter com diferentes escalas de componentes e a gente vai eventualmente mencionar isso a gente vai ver que se eu pegar um RP eu tenho praticamente subsistema inteiro como sendo um componente né no de análise de dados talvez eu tenha componentes menores dependendo do tipo de análise da tarefa que eu estiver fazendo certo e é isso gente eu quero terminar aqui o vídeo aqui tem os agradecimentos das imagens certo externas e as referências para quem quiser essa é a minha página para quem quiser mais informações e a licença desses slides gas e eu eu que é eu 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 Tchau.